Olá meus amores, a nossa vídeo aula de hoje vai ser de uma saia Godet. Nós vamos tirar as medidas e primeiro você vai tirar as medidas da sua circunferência da cintura. Tira a circunferência da cintura e tira o tamanho da saia que você quer. Tirando as medidas, você vai pegar e passar para o papel, tá? Agora nós vamos lá para o nosso molde. Vamos fazer o molde de uma saia Godet, tá? Você vai pegar a circunferência da cintura ou do pequeno quadril, aí você vai dividir, pegou a circunferência, no meu caso aqui é 66, tá? A minha cintura. 66, eu vou dividir por 4, que dá 16,5. Você vem aqui, pega os seus 16,5, aqui. Melhor fazer com uma régua, porque fica mais retinho. Bota os 16,5. Riscou. A partir daqui, gente, a nossa cintura não é reta, ela é meia curvadinha, então a gente vai fazer, arredondar ela aqui, tá? Do início Até o finalzinho aqui, ó. Pronto. É pequenininho assim, gente, porque é dividido por 4, tá? Aqui é 1 quarto do molde. Aí, a minha altura é... eu quero uma saia de 35 centímetros. Aí você vem aqui... Marca os 35, aí vai sempre riscando, ó. 35, sempre botando nessa linha arredondada aqui e levando os seus 35, tá, gente? Que vai dar certinho o molde. E 35. Aí, logo em seguida, você faz o riscozinho pra dar o recorte, pra não ter erro. Liga os pontos. Aqui o meio do tecido. Agora a gente vai recortar. E está feito. O nosso molde de saia godê. Tá? Aqui é na cintura. Metade é 1 quarto do molde. Sempre redondinho, tá, gente? Então, até o nosso próximo molde. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?